Oi pessoal, como vocês estão? Começando mais um vídeo no canal no JuTodoDia E o vídeo de hoje eu peguei de inspiração do canal da minha amiga, da Amália Que ela fez esse vídeo há um tempo e eu achei super legal E vim trazer no JuTodoDia Eu sei que vocês amam esse estilo de vídeo, de material escolar Resolvi trazer pra vocês E a gente não usou quase nada É beleza que eu falo Eu amo tanto comprar material escolar Mas enfim Primeiramente pegar os cadernos e vou mostrar pra vocês O meu caderno de artes é o único que tá quase acabando Porque o meu professor é sem fronteiras Então ele pede coisas toda semana Fiquei orgulhosa de mim mesmo Talvez nem tanto, mas até que ficou aceitável Mas o meu caderno já tá quase acabando Às vezes a Pro nem manda pra fazer e eu faço Pra terminar mais rápido Uau Todo ano eu sempre pego tipo Ah, um caderno pra cada matéria Só que esse ano eu falei Gente, mas eu vou usar muito Porque eu tô no ensino médio, né Vou usar muito matemática, vou usar muito português Aí que eu comprei um canal de 10 matérias Pra português, pra matemática, pra geografia E usei Nada Nada Porque nessa quarentena a gente não aprende nada direito Léo representa na humanidade Pra vocês terem uma noção Eu não vou pra escola desde o carnaval Porque a gente viajou, né A gente foi pra Disney E ia ter o carnaval E depois ia ter mais dois dias de aula Aí a gente pensou E só nesses dois dias, gente Ah não, pra quê? Vamos ficar em casa, né Estamos seis meses em casa Aí eu tenho esse caderno Que é o meu caderno de biologia Eu gosto muito de biologia Meus favoritos Olha que fofo Eu usei cinco folhas, cara Aí esses dois São o meu caderno de química e o de história É a mesma coisa por dentro Então eu vou mostrar só um Eu acho que é o meu caderno mais lindo de todos Porque eu amo Eu amo química Então assim, química tem bastante É um dos cadernos que mais tá cheio Porque eu gosto muito E aí eu anoto tudo e tudo mais Esse daqui é o de história O que eu menos uso, eu acho Porque eu não sou muito fã de história Assim, eu sou mais de exatas O Léo e eu é do compra Tudo que eu gosto, ele não gosta E tudo que ele gosta, ele não gosta Que, olha, é o meu caderno de física Gente, Deus me livre Tchau Que queira saber Que tem as fórmulas e tudo mais Eu gostava, gente, na aula presencial Agora na aula online de física É muito complicado pra mim Aí, olha, gente Eu comprei mais dois cadernos De duas matérias De dez matérias cada Achando que eu ia usar Ih, ludica Esses meus dois cadernos É esse foi o de matemática Que é um dos que mais tem lição Em coisas pra fazer E geografia Eu faço mais resumo Tipo, nessas fichinhas Tá vendo? Então eu não uso muito o caderno De livro, gente Eu não peguei todos Porque, assim, são muitos E não tem muito o que mostrar Aí eu peguei o de geografia Pra mostrar pra vocês Porque, né Eu falei que eu não uso muito o caderno Então o que que eu faço? Eu leio todos os textos E tudo mais E vou grifando E vou fazendo esses postitinhos Aí aqui eu guardo Todos os meus resumos Aí eu deixo tudo aqui Aqui eu tenho uma pastinha Com algumas coisas reservas E tudo mais Se eu precisar O que mais legal é que a parte Que eu uso? Do estojo Aqui eu tenho todos os meus lápis E todas as minhas canetinhas Que cabem todas aqui Tem as minhas coisas de arte Que eu não uso muito Esses lápis mais, tipo, Apropriados pra algumas coisas Não me dá Não Não é que eu não preciso Eu não uso muito Entendeu? Mas enfim Tá tudo aqui E tudo novinho também Porque a gente não usou muito Agora vamos ver o meu estojo oficial Que não tem Não tá todas as coisas aqui Não tá todas as coisas aqui Porque muitas das coisas Eu tirei pra eu usar aqui Os meus marca-textos Que alguns ficavam aqui Coloquei todos Nesse potinho Que eu amo Aqui tá algumas coisas Mais específicas Assim Que tipo Quando eu quero fazer Só uma lição X Eu só pego o meu estojo e pronto Quando eu quero fazer Uma lição mais elaborada Mais bonitinha Aí eu venho pra cá Então aqui tá tudo que eu preciso Então algumas estabilos Algumas grossas Ponte 68 Se eu não me engano Isso E os essenciais Basicamente Então o que que eu tenho? Canetas azul Preto e vermelho Eu tenho dois branquinhos Marca-textos Que é isso Gente a minha mochila Ela é da Kipling Eu tenho mais ou menos Ela há uns 3, 4 anos E eu amo Ela é super resistente Parece que tá nova Então é um investimento E eu amo E eu super recomendo Sim gente Esse vídeo foi meio rápido Assim porque A gente não usou quase nada E eu sou muito cuidadosa Com as minhas coisas Então tipo Sempre tem que tá tudo ali Sabe? Espero muito que vocês tenham gostado Curte, comenta, se inscreve Me siga lá no Insta E ativa o sininho E traga o dedo no like Sim, é isso Então espero que a gente volte Pra escola logo Saudades Um beijo E até mais Ele é muito blogueiro Quem assistiu o último vídeo Não vai entender Vai, vai? É E até mais Amém.